Eu quero repetir, para ficar gravado. Ao contrário, trouxeram-me a julgamento um desfile de vaidades, um entulho de ironias, insultos, deboches, citações grosseiras e muitos outros outrages. Trouxeram. Agora, o juiz, por certo, conhece quem é homem de Deus, conhece as qualificações de homem de Deus, conhece as bagagens, a bagagem de homem de Deus, conhece quem representa o reino de Deus e ele concluiu dizendo, impróprios, quer dizer, a bagagem que vocês me trouxeram é imprópria a todo aquele que pretende exercer uma missão, cuja essência espiritual transcende a tudo quanto há neste plano terrenal. A sentença V, Josué daqui a pouco vai passar a ler alguns trechos, essa sentença. Eles recorreram para a vergonha deles. Eles recorreram dessa sentença. E, pensando ter vitória em segunda instância, eu fui lá, pessoalmente, fazer a sustentação oral, a defesa, no caso de Civaldo e Giovanni, e quando eu falei tudo o que aconteceu, repetindo algumas frases de doutor Albrecht, os desembargadores ficaram assim de queixo caído. Amigos, a paz do Senhor Jesus, hoje são 16 de março de 2024. Ontem, dia 15, fizemos uma live e eu vou disponibilizá-la toda aqui para vocês. São duas horas de live. Mas prometam-me, por gentileza, por favor, que vocês vão assisti-la do início ao fim, às duas horas. Eu poderia parti-la em quatro partes e apresentar-vos, mas eu preferi deixar que, se fosse eu, assistiria do primeiro minuto até ao último. Mas, dado aos seus muitos afazeres, vocês podem partir aí de meia em meia hora. Assistam em quatro vezes, mas, por favor, não deixem de assistir. Nesta live, estamos falando sobre a densa, a notável, a histórica sentença que foi prolatada no mês de março de 2022 sobre um dos processos que foram abertos contra alguns irmãos que denunciavam os desvios de conduta e finalidade do gestor-presidente da IEADPE. E ele, pagando dois escritórios caríssimos de advocacia, investiu pesado para fazer, convencer, tanto o promotor, tanto quanto o juiz, que os irmãos estavam difamando a entidade, a instituição secular centenária, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, quando, na realidade, era claro, patente, indelével, que todas as denúncias versavam contra os desvios graves de conduta e finalidade do gestor-presidente Ailton José Alves. Irmãos, e vocês assistindo essa live, vocês vão ver essa análise dessa sentença. Tanto o juiz como o promotor dividiram de uma maneira clara, inequívoca, separaram uma coisa, Essa é a instituição centenária conceituada Igreja Evangélica Assembleia de Deus por todos, unanimemente, defendida com afinco por seus mais relevantes serviços prestados à sociedade e ao Evangelho de Jesus Cristo nesses últimos 100 anos. E outra coisa é a deturpada gestão do senhor Ailton José Alves com seus desvios de conduta. Portanto, a sentença do doutor Albrecht, tanto quanto a ação do promotor, a visão do promotor, diz que jamais, jamais, prestem bem atenção, houve qualquer denúncia, qualquer difamação contra a conceituada instituição evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Portanto, irmãos, em nome de Jesus Cristo, assistam, assistam esta live completa, compartilhem esta live, deem um like, irmãos, porque isso é um fato histórico, passar-se a essa geração, passar-se a essa gestão, mas guarde, se for possível, baixe este documento, esta live, e guarde para você, para você mostrar para a posteridade. Portanto, irmãos, eu conto com vocês em nome de Jesus. Gente querida do meu Brasil, como eu havia prometido, hoje nós temos uma live especial, está certo? com a participação dessa dupla abençoada que Deus me deu a oportunidade de conhecer, doutor Luiz Miguel e o reverendo Josué Augusto. Na live de hoje, nós vamos estar lendo a sentença, não é isso, Josué? Lendo a sentença. Mas antes de lermos a sentença, a gente vai fazer aqui um aparado de todo o processo com o nosso querido amigo e advogado, doutor Luiz Miguel. Doutor Luiz, com a palavra. Pedrosa e Josué e aos seguidores que estão agora, nesse momento, nos assistindo, houve no início aí denúncias contra a administração da igreja, por irregularidades, desvios de condutas, e outras e outras coisas que foram levadas às mídias sociais pelo Sivaldo e pelo Giovanni, comentando a mídia que o Sivaldo colocou. Então, a igreja, através do seu presidente, através do seu corpo diretivo, resolveu entrar com uma representação criminal contra esses dois irmãos, um diáton da igreja, ou outro presbítero da igreja, no sentido de colocar o poder judiciário para tentar calar esses irmãos através desse procedimento criminal, que chama-se queixa-crime, uma representação criminal que pode ser movida independentemente do Ministério Público. É uma ação penal privada que qualquer cidadão se sentindo injuriado, ofendido, ele vai e entra com essa ação de injúria, calúnia ou difamação, e o Poder Judiciário tenta condenar aquela pessoa a uma pena, logicamente, de menor potencial ofensivo, que possa ser, inclusive, transformada em pena alternativa, pena de você contribuir com uma cesta básica, alguma coisa nesse sentido, mas não prisão. mas no desenrolar desse procedimento, nós colocamos a par do juiz, no caso, o doutor Albrey, a real situação, que esses irmãos não estavam difamando a igreja, esses irmãos não injuriavam a igreja, mas sim a sua administração. Isso aí ficou bem claro, isso em todos os depoimentos ficaram bem claros. Mas como é necessário que as coisas ocultas apareçam, foi necessário as audiências. E essas audiências foram audiências que eu posso dizer assim, fervilhando pessoas, seguranças acompanhando o pastor, teve animosidade de segurança, de preposto da igreja. Dentre essas pérolas ocorridas nessas audiências, teve a expulsão do preposto da igreja, um advogado, que eu não vou citar o nome, todos conhecem, foi expulso da sala de audiência, expulso de uma forma veemente, de uma forma que, vergonhosa, porque trata-se de um advogado, ele deveria ter a compostura ética profissional para não se comportar numa audiência daquela forma. E o doutor Albrey foi obrigado a retirá-lo à força, porque se ele não saísse, a polícia militar ia tirá-lo à força. coisa que é um absurdo, uma aberração, um advogado ser retirado de uma sala de audiência dessa forma, mas infelizmente, e por vergonha da igreja, ele representava a igreja nesse momento. Ele era o preposto da igreja. Dentre essas pérolas que se saíram, teve a mentira notória, a mentira do pastor presidente que diante do juiz disse que não conhecia o projeto da cidadania quando esse projeto da cidadania foi criado por ele. E isso todo o estado de Pernambuco conhece, porque em todas as igrejas se falava desse projeto da cidadania para que se elegesse políticos da igreja. E a própria testemunha dele, chamada Gemima, disse isso em Alto e Monson, que existia o projeto da cidadania para que os políticos da igreja evitassem alguma lei que viesse ferir os princípios bíblicos. Isso aí era notório, todos sabem disso. Dentre essa situação ocorreu também, eu estou relatando os fatos que ocorreram que eu me lembro agora porque faz muito tempo, mas me recordo de alguns que me marcaram. Dentre esses atos aconteceu um ato que eu jamais imaginaria ver o juiz em certo momento da audiência, certo, certo momento da audiência, ele pediu para desligar as câmeras, os microfones e indagou do pastor presidente, eu sei que o senhor prega o amor na sua igreja, eu sei que o senhor participa lá na sua igreja pregando o amor, pregando o amor aos irmãos e esses dois rapazes aqui, eles são, eles fazem parte da sua igreja, portanto, irmãos na fé, eu pergunto o senhor agora para a gente encerrar essa audiência, esse processo, o senhor perdoa esses dois rapazes e aqui a gente encerra tudo ali, Pedrosa, eu tinha certeza que era Deus ofertando essa oportunidade a ele, mas ele com a soberba, com a arrogância natural, ele chegou e disse não, eu não perdoo, porque até para Deus há limite no perdão e eu não perdoo, aí o juiz disse, então aqui encerra, eu estava fazendo essa proposta porque a gente encerrava tudo aqui, e o rapaz ia aceitar o perdão, eles também pediriam perdão e a gente encerrava aqui porque isso é assunto interno de igreja, não é assunto para vocês trazerem aqui para o judiciário, o juiz disse isso, infelizmente ele perdeu uma grande oportunidade de matar esse processo ali, porque quem ia se insurgir contra um perdão dado em sala de audiência? Ninguém, o pessoal ia aceitar e ali morria o processo, acabou, apertava-se as mãos e seguiam cada um sua vida, mas o problema maior é que a soberba e a prepotência dele é tanta que ele jamais quer dar nenhum sentido de ser humilde, por exemplo, dizer, não, eu errei, eu movi essa ação, mas agora eu quero desistir dessa ação, não quero ir adiante, ele jamais fará isso, ele fez uma desistência dessa, mas porque foi obrigado a fazer, porque ele entrou com duas ações semelhantes, essa da décima quarta e outra da décima terceira vara, ações semelhantes, então ele teve que desistir de uma, por isso que ele desistiu, mas você pode observar que nos atos publicados aí, essa audiência foi pública, essa audiência já está com mais de 300 mil visualizações, todos ali podem ver a verdadeira personalidade desse homem, certo, que ficou patente, que é um homem que mente em audiência, como ele estava como informante, ele não estava como testemunha, ele poderia mentir à vontade que não ensejaria qualquer crime, agora se fosse testemunha, não, aí ele teria cometido o crime de falso testemunha, outras coisas também que ele mentiu em relação à empregabilidade de familiares na direção da igreja, ele mentiu claramente, a testemunha veio e desmentiu, não, a esposa dele trabalha na igreja, não, o filho dele trabalha na igreja, quer dizer então que ali ficou patente, que se esconde por trás daquela aparência de seriedade, de lisura, mas na verdade as irregularidades chegam a escoar por todos os portais da igreja, infelizmente trazendo vergonha a uma igreja centenária, trazendo vergonha aos membros que contribuem com seus dízimos e ofertas e trazendo vergonha a toda a população pernambucana e inclusive ao judiciário, inclusive ao judiciário, porque tudo isso aí ficou exposto aí para todo o público ver o que tem por trás das assembleias de Deus, o que é que, que direção é essa que persegue que ajuiza ações contra seus próprios membros simplesmente porque o criticaram, pediram prestação de contas, então essas situações ficaram patentes nessas audiências e inclusive o próprio promotor também em uma pergunta ele perguntou o coração do pastor não tem espaço para um perdão? Ele novamente em privado ele já tinha negado e agora publicamente ele falou, disse que não, não tem. Aí eu pergunto a você, Pedrosa, a você que é um presbítero, como esse homem fará a oração do Pai Nosso? Me diga aí se você tem que perdoar para ser perdoado, me diga aí, fica uma situação complexa. Eu vi que o senhor estava na live de ontem a princípio e eu até falei na live sobre esse assunto eu disse, olha, o perdão é a coluna vertebral do cristianismo, irmão. Deus nos perdoa em Cristo e Cristo nos perdoa em Deus. Como é que um ser humano vai dizer que ama e não exerce o princípio fundamental do amor que é o perdão, irmão? Como é que é isso? É complicado, é complicado, professor, é complicado. E é numa situação também vexatória para mim como advogado, eu fazendo perguntas a ele, perguntas de natureza processual, me dirigia a ele respeitosamente, já era tarde, já era, passava daí seis horas, eu cumprimentei ele, não sei se foi boa noite ou boa tarde, boa tarde, senhor Nailton. Aí repetiram, boa tarde, senhor Nailton. Ele não respondeu, se dirigiu para o juiz e disse, doutor, eu não vou responder a perguntas desse senhor, esse senhor não tem condições morais de mim indagar aqui na audiência. Só uma adenda aqui, doutor Luiz Miguel, só uma adenda aqui, para você ver que ele estava tão desorientado que ele nem nem percebeu o ambiente em que ele estava. Está entendendo? Ele nem percebeu o ambiente em que ele estava, ele estava num ambiente jurídico, eu acho que ele achou que estava no... No gabinete. No gabinete dele, onde ele manda e desmanda e pode falar com todos na mesma altura. Está entendendo? Ele estava tão desorientado que nem se ligou no ambiente em que ele estava. Teve o advogado dele interromper a audiência para esclarecer a ele que ele estava num ambiente jurídico e que o senhor estava exercendo a sua função de advogado. então ali era para ele se dirigir ao senhor como advogado dos querelantes. Está entendendo? Para ele se dirigir ao senhor desses termos, mas tão desorientado que estava que nem percebeu isso. E foi obrigado, doutor Albrea, alertá-lo disso. E disse, olha, este senhor aqui, este senhor é o advogado dos querelados. E este senhor ele está advogando para esses rapazes. então o senhor tem que ter respeito por ele. O senhor tem que ter respeito. Ele não é aqui, por exemplo, ovelha, nem membro da igreja. Ele é membro da igreja, mas aqui ele está na função de advogado. Então o senhor tem que respeitar essa condição dele. Imagina, se diante de uma autoridade judiciária, se diante de todo um sistema judiciário naquele momento que era o promotor, advogados, servidores, a pessoa age dessa forma. imagina no privado o que esse homem não é capaz de fazer. Quando você colocou o início da live, você colocou ele falando e tinha lá atrás o irmão Sivaldo. Os irmãos podem observar que Sivaldo está com um suporte aqui no pescoço, uma tala no pescoço. Sabe o que foi aquilo? Foi as seguranças que bateram com tanta força na coluna cervical dele que ele ficou com problema, foi socorrido e tudo. Só tem ideia a que ponto chega a soberba e a prepotência desse homem. Josué colocou recentemente ele chegando com um aparato de segurança que parecia que era o governador do estado, segurança todos armados, descendo dos carros, dos carros. Então, é essa o retrato das Assembleias do Estado de Pernambuco e não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil. Vergonha de canto a canto. É a questão lá de José Welle, uma vergonha que veio aparecer agora, publicado isso para todo o Brasil, a forma como ele conseguiu a presidência. Aqui em Pernambuco também, a forma vergonhosa como se chegou à presidência. Isso aí é coisa notória e pública que toda a cidade sabe. a membresia sabe, mas finge que não é moco, não quer ouvir. A membresia sabe dessas irregularidades, mas preferem continuar cultuando a esse homem, porque o culto da Assembleia de Deus há muito se perdeu. Não se cultua mais Jesus nesses poucos. E sim, ao homem, às autoridades políticas. É isso que se cultua hoje. Perdeu completamente o sentido de igreja. Hoje, eu digo e repito, hoje a Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco é uma seita onde tem um semideus, tem um guru que é louvado, adorado e venerado pela igreja. Quando as pessoas xingam Josué e Amin, simplesmente pelo fato da gente denunciar essas irregularidades, porque a gente aponta e diz, ó, o rei tá nu, é como aquela questão do Luiz XV, se eu não me engano, que ele o pessoal dizia que a roupa dele era bonita, linda, os trajes dele, mas só que ele tava nu, mas o pessoal, pra não dizer que ele tava nu, dizia que a roupa era bonita. Só que ele foi pra uma festa, uma festividade, no palácio, e uma criança chegou e disse, o rei tá nu. A criança, a pureza da criança fez com que ela enxergasse a verdade. O que Josué coloca no canal dele, o que você coloca, são verdades que não dá pra esconder, são verdades que só não enxerga quem não quer. E tem pessoas que procuram montar essa cegueira pra se iludir e pensar que estão realmente sendo empurrados no céu, foi o que ele disse. Eu tô aqui pra empurrar vocês no céu. Agora ninguém sabe que céu é esse, né, Pedrosa? Ninguém sabe. Eu sei que o céu que Paulo está, que Pedro, que os apóstolos, certamente não é. Certamente não é. Então essa audiência, ela trouxe muitas verdades que estavam ocultas. Depois dessa audiência, eu já vi pessoas dizendo, olha, depois daquela mentira, eu saí da igreja. Depois daquela mentira, eu abandonei a igreja. Eu deixei de contribuir, porque eu estava alimentando um mentiroso. E isso aí, você pode observar que as pessoas fingem, muitos fingem que isso não é verdade. Querem acreditar numa mentira como sustentáculo da fé. Porque isso é um engordo. Isso aí é uma, é tudo menos a doutrinação do evangelho. Isso aí pode ser tudo. É a idolatria, é tudo que você possa imaginar. E na sentença de doutor Albrecht, doutor Albrecht, dá uma aula. Uma aula que até hoje vai ficar nos anais do judiciário como uma das melhores sentenças que eu já vi ser proferida pelo judiciário. Ele descreve com tanta maestria a personalidade, a postura dele em audiência. Tudo isso, doutor Albrecht, colocou. Isso aí é uma coisa que ele não vai poder apagar porque tá lá. Se você entrar no site, tá lá essa sentença. Qualquer cidadão pode acessar. Tá lá. Doutor Albrecht dando essa aula pra ele. Porque não encontrou dele nenhuma humildade. Não encontrou dele nada que figurasse como um pastor que prega o amor. Muito pelo contrário. Ele encontrou soberba. Soberba. Foi isso que doutor Albrecht encontrou na postura desse gestor. Então, Pedrosa, os esclarecimentos foram esses. Pensavam, eles pensavam que doutor Albrecht fosse condenar pra que eles pudessem mostrar pra igreja que Civaldo e Giovanni estavam injuriando, difamando a igreja. Coisa que doutor Albrecht de forma bem clara explicou que não, não houve nenhum ataque à honra da igreja. Essa igreja é centenária. Essa igreja ela vai continuar, a gente vai passar, ela vai continuar. Agora, continuar na mão dessas pessoas, certamente, há muito tempo, deixou de ser igreja, vai ser uma seita. Vai ser uma seita. Quem quiser continuar servindo a uma seita e mantendo essa seita, continue. entendeu? Então, a sentença veio, Josué daqui a pouco vai passar a ler alguns trechos. Essa sentença, eles recorreram pra vergonha deles. Eles recorreram dessa sentença e, pensando ter vitória em segunda instância, eu fui lá, pessoalmente, fazer a sustentação oral, a defesa, no caso de Civaldo e Giovanni, E quando eu falei tudo o que aconteceu, repetindo algumas frases de doutor Albrecht, os desembargadores ficaram assim de queixo caído. E um desembargador que era o relator, doutor Antônio Carlos, ele hoje está aposentado. Tanto ele como doutor Albrecht, ambos estão aposentados. E doutor Antônio Carlos, eu estive no gabinete falando com ele, ele me disse algo que ficou gravado na minha mente. Ele disse que jamais pensaria em ver o que ele viu naquele julgamento. E ele, como relator, ele deu a procedência da sentença, ele manteve a sentença de doutor Albrecht, eles queriam desconstituir a sentença para condenar os irmãos, mas doutor Antônio Carlos manteve o voto dele, um voto maravilhoso também, dizendo que não encontrou nenhum crime ali naquelas frases, nenhum crime naqueles relatos, naqueles vídeos. E os dois desembargadores que compõem a câmera foram e também, de forma unânime, votaram contra o recurso da igreja. Isso para vergonha de uma igreja. Um desembargador chegar e dizer para mim, porque tem algum desembargador que eu tenho já 35 anos de fórum, alguns foram juízes, e a gente se encontra muitas vezes lá no tribunal. Ele disse, doutor Miguel, eu jamais imaginaria ver. Eu pensaria, eu pensava que essa igreja fosse uma igreja séria, mas pelo que eu li, eu estou vendo que infelizmente eu tenho que aceitar a realidade, essa igreja não é uma igreja séria. Então, são esses relatos e eu pensava até, Pedrosa, que eles fossem recorrer para Brasília, mas eu estava preparado para também ir para Brasília, mas eu acho que a vergonha foi tanta que eles não recorreram, aceitaram a absolvição no caso de Sivaldo e Giovanni, e a sentença hoje, transitada em julgado, colocou uma, eu digo assim, um encerramento total dessa acusação, ficou apenas como lembrança o perdão não oferecido, o perdão não é direcionado a Sivaldo, Sivaldo hoje, se ele quiser pedir perdão, ele vai ter que pedir para Sivaldo levantar da cova, e ele pedir, coisa que é impossível, e tem Giovanni, Giovanni no ato de hombridade, Giovanni desistiu de um processo contra ele, que a certeza de vitória era grande, mas Giovanni de forma humilde disse, olha, ele está doente, eu vou desistir, mas já contra Giovanni, não, ele tenta ainda hoje condenar Giovanni, você acredita, ainda hoje, quer dizer que ele é uma pessoa que não sabe o limite da raiva, o limite da maldade, ele não conhece nenhum sentimento de perdão, sentimento de humildade, sentimento de amor, e todos viram aí, recentemente, Josué colocou a forma agressiva, vexatória, quando ele colocou uma irmãzinha que foi pagar um voto, vocês viram o tratamento, então o tratamento dele é esse, ele não tem nenhum sentimento de humildade dentro dele, e outra coisa, isso vai ser uma dinastia, com certeza vai passar de pai para filho, infelizmente a igreja nesses últimos 25 anos está aí, dessa forma, exposta nas redes sociais, exposta na justiça estadual, exposta aí para todos verem a administração caótica, eu digo caótica do ponto de vista espiritual, porque do ponto de vista material, ela é rica, a igreja é poderosa ao ponto de contratar escritórios riquíssimos, ao ponto de dar a esses diretores patrimônio que jamais poderiam ter se fossem trabalhado o suor, jamais, eles teriam o patrimônio que tem, então, do ponto de vista material, a igreja rica, mas é rica materialmente, pobre espiritualmente, eu posso dizer pobre que realmente não tem nada, não se vê nada, nada de espiritual, apenas, eu posso dizer vaidades, como o doutor Albrie disse na audiência, vaidade das vaidades, apenas isso que a gente vê, e estou aí para esclarecer algum ponto que talvez eu não tenha tocado, e estou pronto a responder qualquer pergunta dentro desse assunto, Pedro Alonso. Palavra agora com o Josué, Josué vai começar aí lendo, se quiser dar umas considerações iniciais para depois ler, Josué, fica à vontade. Tá, tá legal. Eu queria inicialmente mandar um abraço para o nosso amigo doutor Miguel Alonso lá na Austrália, né, fuso horário lá, aqui são 21 e 23, lá são 10 horas e 23 minutos da manhã. Também um abraço que ele, eu já transmiti o abraço dele para você, Pedro, do nosso irmão, do nosso irmão pastor Ângelo Martins e da doutora Débora, a doutora Débora, né, ambos mandam, o pastor manda um abraço para você. Eu queria também mandar um abraço aí, né, e toda vez ele diz, Josué, fala no meu nome aí, nos vídeos, mas eu esqueço, preocupado com o tempo, o irmão Cláudio da Roda de Fogo que tem sido também aí em Torrões, um autêntico batalhador. doutor Miguel Pedrosa e nossos irmãos, doutor Miguel me corrija se eu estiver errado, doutor Miguel, eu estou aqui com a sentença e quando o juiz elabora a sentença, ele faz o relatório, faz a fundamentação e a decisão, não é isso? Três partes. É isso, doutor Miguel? Então, relatório, fundamentação... Relatório, fundamentação e a parte dispositiva, que é onde ele julga procedente ou improcedente a acusação. Legal. Então, veja, Pedrosa, eu queria até propor o seguinte, esse assunto é tão importante, é tão singular, não é? Dado a sua verdade, o seu desnudar, não é? Doutor Miguel já falou aí de uma coisa séria, ele trouxe as vísceras da igreja. Foi desnudado o caráter, não é? A qualidade dessa administração focada no gestor-presidente. Eu queria dizer o seguinte, Pedrosa e doutor Miguel propor, porque nós... Eu não vou ler a sentença toda, claro, eu queria somente aqui pontuar alguns pontos importantes de algumas testemunhas, porque, tanto de uma parte como de outra, porque, se vocês quiserem descer com mais profundidade, os vídeos estão aí, não é, Pedrosa? Mas alguns pontos para que a gente comente aqui, mas eu acho que a parte principal, fundamental, é a análise, a visão, não é? Que toda essa celeuma, toda essa querela, trouxe ao magistrado, que de cima do seu alto saber, não é, doutor Miguel? Das suas cães brancas, e de uma longa estrada caminhada na magistratura, ele olhou de cima e identificou perfis, personalidades, caráteres. E, de uma forma, eu como leigo, não é? Mas, assim, magistral, como o doutor Miguel falou aí, ele exarou, prolatou aqui na sentença e ficou registrado. Então, eu queria dizer o seguinte, tem lá em cima a parte, Pedrosa, de... Onde ele sai descrevendo lá, a parte inicial do relatório, mas aqui na página 4, Pedrosa, página 4, se você posicionar aí, é... Lá, abaixo um pouquinho da página 4, depois que ele colocou alguns dispositivos aí, né, penais do Código Civil, Constituição Federal, ele... E, assim, a visão geral dessa querela, ele disse assim, olha, ó, doutor Miguel, o que ele disse? Um fato inusitado chamou-me a atenção. Olha, todos os envolvidos nesta ação penal, ou quase todos, são pastores ou presbíteros. Isso chamou a atenção dele. Aí ele diz, ou seja, advogados, testemunhas, querelados, tesoureiros, todos servos de Deus. As chamadas ovelhas que se dirigem ao templo de Deus, certas de receberem luz e conforto espiritual para remediar suas faltas terrenas, acabam por encontrar esses servos em completa desarmonia. Por isso mesmo, e da mesma forma, necessitados da fundamentação, da fundamental consciência evangélica para a transparência do mistério a que se propõe executar como fiéis cumpridores dos mandamentos de Deus. Eu faria um ponto aí, se vocês quiserem que eu repita, eu repito para vocês captarem aí a parte mais que merece comentar, mas eu, de minha parte, acho que quando ele diz um fato inusitado, quer dizer novo, não costumeiro, chamou a atenção dele, aí depois eu leio o segundo trechinho, aí passo para a outra página lá, vocês querem comentar isso? Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade, a hora é sua de comentar, aí, vá. Pronto, então, a gente já vê por aí que essa querela, essas idas e vindas da alta direção da igreja, porque ele envolveu, ele envolveu primeiro secretário, envolveu pastores, seguranças levou para lá, então isso foi um descortinar para que, como eu falei, o magistrado do alto do seu saber, ele visse que o que estava ali eram homens que se propõem a trabalhar na igreja, a pregar o evangelho, mas, pelo que ele viu, estavam necessitados da luz fundamental para prosseguir nesse caminho. Aí ele, continuando aqui, diz, durante a instrução processual, olha, ele disse lá em cima um fato inusitado, e aqui ele está dizendo, durante a instrução processual, saltou-me aos olhos a existência de um ferrenho conflito entre homens que se dedicam à transmissão da divina palavra, porém, mergulhados em lamentáveis problemas mundanos, estranhos e impróprios aos designios de Deus. Esse aspecto restou patente com a tomada dos depoimentos sem juízo, quer dizer, só fazendo um resuminho disso aí, ele ficou perplexo também, porque estava havendo um conflito insolúvel, um conflito que não tinha solução a ponto de a direção da igreja buscar guarida para a solução de... Aí eu me lembro daquela expressão de Paulo, né? Ouventura, havendo algum litígio entre vós, vocês vão procurar a justiça, ou não tem homens, mulher, ou não tem, né? Entre vós, alguém para resolver. Então, ele viu um ferrenho, deixa eu ler novamente, conflito entre homens que se dedicam à transmissão da palavra de Deus. Logo aí, é um contraste, né? Ele viu. Ora, um ferrenho, conflito e transmissão da palavra de Deus é uma coisa aí totalmente contrária. E, por cima, mergulhados em lamentáveis problemas mundanos, aí ele completa estranhos, como é que ele sabia que eram estranhos e impróprios aos designios de Deus? Esse aspecto, ele sacou, ele compreendeu dos diversos depoimentos em juízo. Se vocês não quiserem completar alguma coisa, eu passo para a segunda parte. Eu só queria pontuar aqui, José, que o doutor Elbri, aí, nessa parte, ele chama a atenção justamente em ver pessoas que se dizem cristãs se degladiando. É isso que ele está... O rapaz, vocês não são ministros do evangelho, pregando o evangelho e se degladiando dentro desse cenário religioso, está entendendo? Então, isso chama a atenção porque é aquela visão de fora de uma pessoa descrente vendo o cenário que poderia e até ele completa. isso poderia ter sido resolvido nos gabinetes de vocês. Está tentando ser resolvido aqui. Isso é o primeiro aspecto do que o doutor... Negativo que essa igreja levou para lá. Isso. O aspecto negativo que a... A direção. A direção levou para lá, justamente. Pode continuar, José. E diga-se de passagem, enquanto... Olha, irmãos, essa live proporcionada aqui pelo canal do Pedrosa é para esclarecimento de vocês. É o que Pedrosa tanto fala aqui. Enquanto a igreja, a igreja, a verdadeira igreja, está lá de joelhos nos círculos de oração, está trabalhando na campanha evangelizadora, ensaiando o coral, ensaiando as comissões, não é? Nas escolas da Unical, a direção da igreja estava nos tribunais processando irmãos. Daí essa grande perplexidade do doutor Albri. Agora, eu queria também pontuar alguns aspectos das diversas testemunhas. Então, a respeito, doutor Miguel, do Antônio Peixoto, o doutor Albri, ele diz, entre várias palavras e explicações e respostas de Peixoto, ele diz aqui, olha, o pastor, eu estou lendo aqui, a página 5, já na metade, aliás, no início da página 5, há uns 8 centímetros abaixo, ou seja, no início da página 5, diz assim, o pastor Antônio Peixoto é considerado um dos ícones da IEADPE, tanto que ele foi confiada a responsabilidade para representá-la em juízo. Está vendo, doutor Miguel? Aí ele diz agora, deveria, nessa condição, ter sido mais convincente e menos prosaico no trato de assuntos de tamanha relevância cristã. Preferiu o uso da ironia excelente recurso daqueles que buscam o contraste proposital entre o que se diz e o que se pensa. é um parâmetro aí. Impressionante. Doutor Aubrey colocou, porque ele fez uma pergunta a Peixoto. Peixoto disse, a igreja não tem a obrigação de prestar contas, porque você quando dá o seu dízimo, você está dando o seu dízimo a Deus. Aí ele responde com ironia. E ele responde com ironia. Aí ele falou e contou a Deus, ao Senhor Deus. Ele vê, doutor Miguel, sem lhe atrapalhar, eu queria só ler essa parte que o senhor está dizendo e passar para o senhor, porque ele diz o seguinte aqui, é interessante aquilo que o senhor já falou, porque essa sentença, meu amigo, ele diz, o pastor presidente não é a igreja, assim como o presidente da República, o doutor Aubrey, o presidente da República Federativa do Brasil não é o Brasil. Sobre a destinação do dízimo arrecadado pela igreja, Antônio Peixoto respondeu, num tom de claro deboche, dois pontos, o dízimo é entregue ao senhor. E se eu entrego ao senhor, eu não tenho que exigir contas. Nesse momento, como magistrado julgador, questionei, quando o senhor diz haver entregue o dízimo ao senhor, está se referindo ao senhor Deus? a resposta foi contundente e imediato, ao senhor Deus. Também de imediato vieram as explicações não convicentes. Aí tem a parte que eu li. Chega a ser hilário isso, né? Chega a ser hilário, o deboche. Como é que você entrega o dinheiro a Deus? É brincadeira, é você brincar. Aí o chefe dele diz também nessa mesma audiência, viu, Josué? Ele disse, o dízimo não é obrigatório, é voluntário. Ele disse isso, eu quero que me mostre um pastor que eu tenho orientado que dízimo não é obrigatório. Vê? Quando a gente sabe que eles pregam de forma veemente para a captação de dízimo, mentindo, criando histórias com é, criando fábulas, criando tudo que você possa, piadas, criando tudo. Inclusive, inclusive, aproveitando, né? Sem pressa, né, doutor Miguel? É bom que a gente explore. Nessa ceia próxima passada, eu publiquei, inclusive, um vídeo. Um dos pastores, não é, que eu chamo fantoche, me desculpe, mas a realidade é essa. Disse que a Igreja Evangelica Assembleia de Deus, em sua reunião íntima de oração, todas as noites estava presente ali um senhor de cabelos brancos e quando ele se dirigiu, o cidadão disse, olha, é porque eu sou pai de santo. Ah, você é pai de santo, eu sou pai de santo, sou do Candomblé e da Umbanda, mas eu gosto muito daqui, eu venho toda noite aqui nas orações e eu me sinto tão bem aqui. Inclusive, eu trago todos os meus dízimos de todo o meu trabalho. Esse gestor que estava na ceia falou sobre isso como um incentivo para que as pessoas doassem os dízimos. Então, essa questão do dízimo é o calcanhar de aqueles desses homens. Se apropriar daquilo que muitos dizem uma história inventada para conseguir, né, trazer à consciência das pessoas a necessidade de pagar o dízimo. Agora, eu queria dar um adendo rapidinho aqui, nessa parte, para os irmãos que estão chegando agora, o Josué está lendo a sentença dada pelo juiz Albrecht das audiências que estão na internet onde o gestor, presidente da Assembleia de Deus, está sendo interrogado. Nessa parte da audiência, quem está sendo interrogado é o advogado e também pastor Peixoto e o juiz faz perguntas a ele e pasme. Veja o que o doutor Albrecht coloca na sentença. Gente, o doutor Albrecht está falando de um pastor e o doutor Albrecht ele escreveu aquilo que ele estava vendo. E o que é que ele estava vendo? Um homem debochado. Deboche. Irônico. Um homem que usou de ironia o tempo todo debochando das minhas perguntas. Isso é grave. E os crentes e os crentes lá de joelho fazendo o verdadeiro culto a Deus. Isso. E o que me chama atenção é que você falou uma vez disso. Isso ficou isso vai ficar ficou não isso vai ficar para sempre nos anais da história gente dessa pessoa ó saiu a sentença o que é que o doutor Albrecht falou de tu? Não, ele me chamou de debochado. Está entendendo? Ele fez a análise dele lá ele me chamou de debochado mas é o que ele estava vendo de você Ele me expulsou da sala de audiência Ele me expulsou da sala de audiência Ele me expulsou por que? Ele me expulsou da sala de audiência porque você foi extremamente mal educado não foi? Para quem vê? Ele queria ir às tapas com o Giovanni Ele queria chamar o Giovanni para ir às tapas na sala de audiência Na sala de audiência está vendo como essas pessoas é aquilo que eu falei para o Josué e para o senhor doutor Luiz eles perderam completamente o senso do ambiente onde estavam eles estavam achando que estavam ali no gabinete dos eus todo poderoso e que no gabinete dos eus todo poderoso provavelmente acontece disso pega pra capar como eu já vi numa reunião do presbitério quase que sair nas tapas eu já presenciei isso quase que sair nas tapas porque um não concordou com isso outro não concordou com isso e começou a gritar aquela coisa toda eu já vi reunião do presbitério assim está entendendo? então assim voltando aqui para a gente continuar o doutor Elbri em uma análise chama representantes da denominação Assembleia de Deus de que? debochados são pastores debochados eles ironizaram ironizou o que Pedrosa? as perguntas de um juiz que estava fazendo só para dar mais substância ao seu comentário quando ele diz lá em cima olha o pastor Antônio Peixoto o pastor Antônio Peixoto é considerado um dos ícones da IEADPE tanto que ele foi tanto que ele foi confiada a responsabilidade para representá-la em juízo deveria nessa condição ter sido mais convincente menos prosaico no trato dos assuntos de tamanha relevância cristã está vendo? isso é muito grave é grave ele praticamente doutor Elbri praticamente disse assim eu observei e vi que ele é uma pessoa desqualificada para representar a igreja em resumo foi isso em resumo foi isso foi ou não foi doutor Luiz Miguel? eu entendi aqui assim rapidamente foi não mas ele ele diz textualmente você só fez um trocadilho de palavras ele diz textualmente deveria nessa condição o juiz não acreditou no que ele estava dizendo o juiz parou e perguntou a ele o senhor está se referindo ao senhor Deus aí ele disse sim aí o juiz achou brincadeira porque achou um deboche como é que você vai no céu entregar dinheiro a Deus me diga me diga aí aí o juiz achou que ele estava com ironia com o juiz ele estava com ironia com o juiz debochando do juiz aí veja só a questão doutor Luiz Miguel e José a questão é essa se na presença de um juiz em juízo ele se comporta assim imagina nos gabinetes diante da igreja diante da igreja meu Deus do céu e o povo acha que a gente está brincando gente a gente não está brincando não a gente está lendo sentença isso está isso está na internet isso é de domínio público né doutor Luiz Miguel isso aqui exatamente isso aí não só de domínio público mas de acesso a todos inclusive o julgamento em segundo grau que foi no tribunal inclusive lá porque lá essa sentença poderia ser confirmada ou reformada e três desembargadores de forma unânime mantiveram essa absolvição e mantiveram essa audiência como se fosse uma pérola o desembargador disse que foi uma sentença irretocável o que significa é uma sentença acima de qualquer suspeita com isenção com imparcialidade e com senso de justiça o que a igreja queria através da direção era condenar mas o juiz não viu nenhum motivo para condenar o juiz pelo que eu ouvi pelo que eu senti pelo que eu apurei não houve crime e o tribunal que é o tribunal superior ao juiz de primeiro grau manteve a absolvição porque também não encontrou o desembargador disse que foi uma sentença irretocável que não merece qualquer alteração foi julgado de forma unânime agora eu não quero o que o doutor Albrecht antes da aposentadoria deu para a população perambucana doutor Miguel e o que eu considero assim de extrema relevância é que esses dois homens que julgaram essa causa ambos depois se aposentaram que glória na vida Deus que grandemente os abençoe viu doutor Miguel é viu Josué logo em seguida eles se aposentaram olha eu queria fazer só um adendo aqui Josué na sentença especificamente eu estou vendo que tem pessoas específicas nessa sentença aí o senhor citou o Antônio Peixoto Antônio Peixoto quem mais é citado na sentença ótimo veja bem depois de Antônio Peixoto do depoimento de Antônio Peixoto o doutor Abrir tomou o depoimento do Major José Bonifácio o depoimento do Major eu não tenho muita coisa assim para relatar porque ele disse 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 o óbvio mas vamos pegar aqui parte parte do depoimento do doutor Miguel e Pedrosa da irmã Gemima a irmã Gemima de início fez uma defesa né da gestão de Ailton José Alves tentou infundir nas pessoas que as denúncias eram contra a igreja mas vejam lá no final o que é que o juiz diz a respeito do depoimento da doutora Gemima doutor Miguel e o senhor já falou nisso aqui é muito importante ele diz assim ó Gemima lá no final aqui eu estou na página 6 no meio da página 6 quase no meio diz assim ó Gemima Barros esclarece que nesse período a igreja cresceu nesse período das denúncias veja só doutor Miguel e o doutor Albri escutando cresceu bastante cresceu muito o número de membros subiu o número de membros subiu aí doutor Albri agora diz ao meu sentir essa é a maior prova de que as postagens publicadas pelos querelados não agregaram força necessária para ameaçar o justo prestígio da IEADPE adquirido ao longo de mais de um século e portanto não há que falar em prejuízo suportado pela instituição religiosa aliás o que eu vi em defesa das atividades social e espiritual da IEADPE sentir não haver suporte para dúvida ou contestação essa é uma realidade inquestionável ninguém mesmo quando os querelados expõem publicamente suas insatisfações é capaz de obscurecer a autoridade dessa secular e prestigiada entidade religiosa ele está separando aí bem com uma parede intransponível o que é a igreja e o que é Ailton José Alves o que é a gestão de Ailton José Alves aí ele diz contudo o ponto fulcral de toda essa irresignação segundo os querelados nas suas postagens não se dirige a IEADPE mas sim aos pretensos desvios de conduta com os quais Ailton José Alves administra os assuntos de interesse da IEADPE e ao tratamento aos que ousam contrariá-lo esse é o motivo maior encontrado pelos querelados uma espécie de sustentáculo inamovível alicerce para todos os ácidos questionamentos que colocam os contendores numa situação deveras desagradável aos olhos de Deus você entendeu aí Pedrosa e amigo doutor Miguel poderia esclarecer que ele 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 separou como se separa a água do óleo uma coisa é a IEADPE entidade centenária cuja idoneidade é incastionável e outra coisa é os atos administrativos os desvios de conduta e finalidade de sua gestão justamente veja que coisa olha doutor Miguel isso é de uma profundidade de uma agulcidade né ele fez com agudeza isso aí meu amigo tá posso prosseguir aqui pode pode prosseguir vai chegar coisa muito mais importante pronto então aí aí vem agora outra coisa ele encerrou aí né fechando com chave de ouro pelo depoimento de Genima que uma coisa é a igreja e outra coisa é a má gestão de Ailton José Alves isso é um ponto alto aí é vem aqui vem aqui o depoimento do pastor Emanuel tá aí ele fala aquelas coisas mas uma coisa importante eu estou lendo agora a página 6 lá no final aí Emanuel olha só o que proporcionou doutor Miguel trazer tudo à tona isso não estava tudo já acabado de 20 anos mas agora tá na sentença do doutor Abrir o pastor Ailton é um gestor marcado por uma administração inconsequente disse a Emanuel e o doutor Miguel e o doutor Abrir escreveu aqui trabalhei como motorista e também auxiliando em algumas fundações da igreja e vi muitas coisas acontecendo sobre o abrigo das idosas olha só continuou trabalhei nele e fiquei muito triste com a gestão desse presidente a esposa do pastor Ailton José Alves por nome de Judite Alves junto com outra irmã pediu para suspender os medicamentos das idosas e naquele ano morreram muitas idosas aí ele prossegue aquilo foi informado ao pastor e não foi tomada nenhuma providência inclusive mandaram jogar uma idosa fora do abrigo isso foi informado ao pastor e ele nunca tomou nenhuma providência em 2001, 2002 restou constatado pela Secretaria de Direitos Humanos muitas irregularidades segundo Emmanuel ele segue dizendo aqui tá então o que eu queria apontar aí era o seguinte essa querela que Ailton José Alves leu para a justiça além da visão que o doutor Aldeir teve ele ele proporcionou né ensejou a volta de todas essas denúncias que já fazia 20 anos já faziam se você se fundamentar na palavra de Deus que nada fica oculto ou encoberto que não seja revelado tá aqui registrado não é aí ele prossegue outra coisa aqui ó fundamental ele é muito arrogante ele se acha o dono da verdade o filho dele desviou o dinheiro da igreja no ano de 2000 quando ele levou 135 mil reais qual foi o prêmio de consolação foi enviado para os Estados Unidos como pastor e lá no final pra terminar o depoimento do pastor Emanuel ele diz assim ele toma assim enriquecendo as custas da maioria que são pessoas humildes são vendedores de picolé empregadas domésticas é uma luxúria total humilhando a gente não dá atenção não dá atenção tá então já trouxe dois depoimentos e agora vem o depoimento do Jonathan Renato antes da né da visão geral do doutor Aldir aí o Jonathan Renato diz assim qual é a página é a página 7 já quase da metade um pouquinho pra baixo diz assim na sequência Jonathan Ferreira da Silva Monteiro foi ouvido aí pula aqui aí diz Jonathan Ferreira relatou inúmeros desmandos cometidos tá vendo doutor Miguel ele não tinha nada que levar isso a público né em processo tá lá o homem de Deus sentado dizendo olha Jonathan Ferreira relatou inúmeros desmandos cometidos segundo ele por Ailton José Alves trouxe a bairra ferrenhas perseguições a pastores e presbíteros interiorano falou sobre a discórdia gerada em face do projeto cidadania porque política e igreja não se coadunavam e até valores foram liberados para a campanha política do deputado estadual Adalto eu estive presente quando o pastor Luiz Mário olha só eu estive presente quando o pastor Luiz Mário Soares de Oliveira e esse valor foi liberado para a campanha do deputado estadual Adalto Santos em 2014 50 mil reais o depoente fala de várias outras doações e tudo saiu do cofre da igreja Jonathan Ferreira esclareceu que como assessor do primeiro tesoureiro a época o pastor Luiz Mário e posteriormente o pastor Oscar Dantas eu nunca conhecia esse senhor esse que fez a venda do terreno aí já está falando em terreno aqui né que o doutor Miguel perguntou tão pouco foi apresentado a reunião do presbítero aí ele sai falando aqui fala do salário do Ailton José Alves fala do salário do Ailton Júnior fala do salário da irmã Judite fala do salário da filha de Ailton José Alves que ele tinha negado dizendo que não tinha ninguém empregado né e ele 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 diz que o dinheiro nada foi construído nada se a gente passar lá na frente do terreno tá limpo não tem nada construído nada foi construído até hoje pronto aí o doutor encerra aqui o depoimento do presbítero o Jonatas aí fala na agressão de Sivaldo que Sivaldo sofreu né aí diz aqui aí agora terminou aqui os depoimentos lá na frente ele vai pegar ainda mas eu acho desnecessário porque senão a live vai ficar muito grande Pedro ele fala ainda do depoimento de Giovanni Cardoso e do de Sivaldo né mas eu aconselharia se os irmãos as pessoas tiverem interesse entrem no meu canal eu acho que o teu também tem Pedro esses depoimentos não no meu tem detalhado mas ele diz assim o Jonatas dá mais alguns detalhes o doutor Luiz Albrecht diz o seguinte pois bem estive atento a todos esses depoimentos olha só e observei aí é a DPE templo de Deus sendo tratada como uma empresa como filiais e que deve apresentar lucros nesse sentido Jonatas Ferreira declarou ao finalizar o seu depoimento que a igreja possui uma conta secreta de 4 milhões de reais nesse contexto o pastor Antônio Peixoto deixou registrado em seu depoimento que não temos que prestar informações a membros até porque não estão investindo em seu depoimento e não estão em seu depoimento não estão em seu depoimento